João, há necessidade da volta do DPVAT? Há quem conteste dizendo que nós já temos impostos e taxas demais? Nós temos impostos e taxas demais, mas nós temos um segmento, que é o segmento do trânsito, de vítimas de trânsito, que é muito maior do que a gente imagina, particularmente pelo interior do Brasil, onde essas pessoas são totalmente desassistidas a partir de acidentes de trânsito que colocam em risco ou mesmo a vida dela ou, particularmente, a sua capacidade de vender sua força de trabalho. O DPVAT é uma coisa que minora essa ação, sempre minorou. Às vezes, por exemplo, é graças ao DPVAT que aquela família tem recursos para fazer o féretro de uma vítima de trânsito, senão não tem, porque as prefeituras são prefeituras muito pequenas que também não têm recursos e fica lá essa situação. Graças ao DPVAT você consegue dar assistência a essas pessoas e minorar, não resolve tudo. Ele fala assim, vai resolver a questão de adaptação, de cuidados de uma pessoa que tem a sua capacidade de trabalho diminuída em virtude do acidente, não. Vai minorar isso, porque não paga, mas vai conseguir muitas vezes que essa pessoa possa ter uma prótese, essa pessoa possa ter uma cadeira de rodas. Se o DPVAT foi mal administrado, e foi, como várias questões do Brasil, cabe a fazer fiscalização, transparência, correr atrás para que quem administra o DPVAT não administra o DPVAT de uma maneira ruim, desviando recursos que são dirigidos principalmente para aqueles mal-sinados pelos acidentes de trânsito e colocando no bolso. Agora, João, qual pode ser o impacto desses quase 16 bilhões de reais? Ah, não, isso é outra história, isso é um absurdo, né? Está na hora das pessoas entenderem que o Estado brasileiro já sangrou demais. Você não pode olhar só para o lado do gasto, sem receita. Você precisa cortar o gasto. A gente já falou várias vezes aqui e eu continuo dizendo. Você não chegará ao equilíbrio das contas públicas se você não fizer um spending review, uma revisão de gastos. O Estado tem que sentar e verificar cada rubrica dos gastos que ele tem, cada subsídio que foi ao longo do tempo implantado e venha utilizado sem saber direito qual é o objetivo e se ele atende aquilo que foi proposto, para você reduzir os seus gastos e aí sim você ter recursos para colocar nos lugares que interessa. E é essa questão de que o Congresso Nacional sequestrou o orçamento público, particularmente dentro da área discricionária. Isso não pode acontecer, certo? Isso é um equívoco. Infelizmente, começou isso lá atrás, dizendo que só íamos dar 1% ou 1,5% das receitas correntes para que os deputados fizessem emendas. Hoje, os deputados praticamente dominam entre 6% e 7% das receitas correntes do Estado com emendas parlamentares, que deixam o orçamento uma peça ineficiente e eficaz e você aumenta cada vez mais o déficit público. Obrigado.